Cênis, assim como a história do João, né? Não é só o problema de estar na rua. Ele está sozinho, não consegue emprego, e a gente vê que ele tem discernimento. Ele poderia estar trabalhando. Olha, Maria, eu acho que a matéria foi ao ponto quando ele disse que a questão da fome não é um problema individual, não é um problema de caráter moral, o sujeito ser bom, ruim, etc. É uma questão social e econômica, dominantemente. Você pode ter na margem uma situação de um sujeito ali que se revelou, etc. Mas, obviamente, é na margem. Nós estamos falando de um fenômeno de massa. Estamos falando de 33 milhões de pessoas. 33 milhões de pessoas é o Chile mais o Paraguai inteiro, a população desses dois países. Então, assim, não dá para imaginar que uma solução, um problema dessa dimensão seja um problema individual. E são pessoas que poderiam estar trabalhando para contribuir com a economia do país. Exato. Eu acho que essa figura que a gente entrevistou aqui na matéria, ele tem algumas características que são evidentes. Ele é um sujeito que era do Alagoas, ele é imigrato. Ele está descolado da sua família, possivelmente tem uma família ou já teve, ele está sozinho na rua. Então, não só o problema dele em si, mas possivelmente ele deixou uma família desorganizada para trás. Possivelmente ele não teve treino, não tem uma educação avançada, muito menos treino. Essas situações somadas a uma dinâmica econômica de baixa intensidade, com baixo dinamismo, vai criando essa situação. Se isso perdura por tempo, isso vai se estendendo na sociedade. E nós estamos nessa situação do país, que, no meu modo de ver, deixou de lado o debate sobre crescimento econômico excessivamente para discutir só estabilidade, ajuste. É importante estabilidade, ajuste e reforma, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não pode prescindir de uma agenda de crescimento, de geração de emprego. As pessoas não esperam. Porque não basta só conseguir comida suficiente para esses 33 milhões de pessoas. Precisa toda uma engrenagem para fazer com que elas voltem a ser cidadãs. Exato. Você pode ter uma política, e é necessário ter uma política emergencial para atender esse pessoal, obviamente, para não deixar passar fome, principalmente as crianças, porque passando fome as crianças comprometem o futuro dela, a formação e etc. Eu acho que a política educacional tem um papel importante nisso. Aliás, talvez tenha sido um dos erros durante a pandemia, talvez a gente tenha ficado tempos demais com as escolas fechadas, esquecendo que a escola para essas crianças, principalmente de nível mais baixo do ponto de vista de renda, tem significado também no ponto de vista de nutrição, de fornecimento de alimento e de manutenção da família funcionando. A mãe dessas crianças que não foram para a escola possivelmente perdeu o emprego, teve que ficar em casa. Então, talvez aí esteja sido um outro das várias questões, dos vários fatores que afetaram essa situação. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o personagem da matéria ilustra bem o conjunto de fatores que levam a uma situação tão extrema como a atual.